Não tem cabeludo diretamente da porta de Cariú em Ceará Aí o homem é forte Vai embora Vai embora Ok Roshet E vai pra onde? Vale, meu Deus Entrega da homicida embaixo da ponta de Cariú É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó Nossa Atalou, atalou Ixi, atalou Obrigada, vai embora É isso aí, ó